Bom rapaziada, finalmente saiu novos comandos pro CS2, e esse comando eu acredito que é um dos comandos que interessa mais a rapaziada e eu decidi trazer aqui pra vocês, certo? Muita gente tem um grande sonho de ter uma faca dentro do CSGO, do CS2, que a gente fala CSGO, mas é CSGO, CS2, e basicamente não tem condição de ter uma faca. Olha, aqui no canal do CSGO tem alguns vídeos que podem estar te ensinando a ganhar uma faca de graça, eu fico feliz porque muitas pessoas aqui do canal já conseguiu adquirir várias facas aí, tem gente que pegou facas que nem eu penso em ter, que é muito caro assistindo os vídeos aqui do canal, mano, então se você quiser ganhar, eu já aproveito pra se inscrever aqui abaixo e deixa o gostei pra acompanhar os próximos conteúdos, tá bom? Hoje eu vou ensinar pra vocês, galera, uma forma que eu consegui, fui pesquisando pra vocês e descobri que vocês podem ter faca totalmente de graça dentro do CS2, eu vou deixar de enrolação, tá bom galera? Mas uma dica que eu falo pra vocês, que tem um monitor um pouco melhor, antes de falar esses comandos, é que vocês sempre fiquem de olho na taxa de atualização, muitas pessoas falam que tá com lag no CS2 e talvez pode ser a taxa de atualização, então não esquece de aplicar a taxa de atualização, certo? Então vamos lá, para os primeiros passos, rapaziada, a primeira coisa que você vai fazer é clicar em jogar, vai selecionar o modo treinamento aqui que seja, ou se não pode jogar um competitivo, etc, lembrando que é mais no modo offline pra você testar, tá bom rapaziada? Não adianta que, não vou falar pra vocês que tem como jogar no competitivo online, porque não tem jeito, isso não é uma coisa certa, né, mas dá pra você jogar assim, divertir, testar as facas, etc, vou mostrar pra vocês melhor, então vamos lá então, vou selecionar o mapa aqui, vou selecionar a vestígula, certo? Já pensou você ganhar uma faca no CSGO? Agora no Keydrop é possível, é só você depositar utilizando o cupom promocional DNXCSGO, você pode depositar via Pix, Paypal, decidi selecionar algumas skins aqui, fiz o upgrade pra uma faca pra vocês e eu vou fazer o sorteio dela, tá bom? É só vocês fazerem o seguinte, depositar com o cupom DNXCSGO, preencher o formulário e além da faca eu vou fazer sorteios de brindes pra os tops depositantes, tá bom? Além de você profitar, você pode concorrer e ganhar essa faca, então vem pro Keydrop, que é o melhor site de skins de CSGO. Vamos lá galera, já estou aqui dentro do CSGO, tudo vanilla, tá rapaziada? Como vocês podem ver, espero que esteja gravando corretamente pra vocês, eu tô até com uma baixa DPI aqui, parece, né? Mas ó, estamos dentro do CS2, como vocês podem ver, não tem muito erro, selecionei e deixei pra vocês aqui basicamente uma colinha pra gente, ó, funciona, comando para ter facas no CSGO. Primeira coisa que você vai fazer galera, é copiar esse comando aqui ó, sv underline sheets true, o true galera, é pra tipo, antes a gente utilizava tipo sv sheets 1, aqui não galera, agora é true, agora pra funcionar, tá bom? E agora vai colocar aqui ó, mp underline drop underline knife underline enable true, true é pra dizer tipo, funcionando, ligado, etc, entendeu? E esse comando aqui basicamente é pra você dropar as suas skins, tá bom galera? Pra dropar a faca, tipo, liberar o drop da faca, ó, agora quando eu dropar, dá pra você ver que dá pra você dropar a faca, entendeu mano? E essa é a temática desse comando, ó, você pode dropar as suas facas, entendeu? Isso eu acho muito interessante, mano. E o que você vai fazer dele? Você vai dropar a sua faca, tá bom? Dropou a sua faca, você vai olhar pra ela, rapaziada. Bom galera, basicamente a gente precisa dar esse comandinho aqui também, ó, tá vendo? Subclassic underline changer, você precisa pegar esse comando aqui ó, vai copiar ele, certo? Vai colocar ele aqui ó, e depois, tirei até uma print da tela, você vai pegar esse comando aqui, no caso aqui é baioneta, pra você pegar a baioneta, certo? Você vai dar um enter, tá bom? E vai poder pegar, olha aqui galera, agora estou com a baioneta, rapaziada. Olha que coisa fina, rapaziada, você pode jogar com qualquer, qualquer faca do CSGO totalmente liberado, tá bom? Então, lembrando, você pode jogar também com seus amigos, né? Ou jogar com seus amigos com faquinha, mas só que assim, não é com skin nem nada, mas é uma faquinha, rapaziada. Vamos tentar colocar aqui uma das facas mais legais que tem, que é a Butterfly Knife, deixa eu ver se eu acho a Butterfly Knife, tá vendo? Butterfly Knife, acho que é essa aqui galera, ó. A gente vai ter que dropar, a gente dropa a faca, a gente tem que olhar pra ela, e vai colocar, ó, subclassic, né? O subclassic, e vai colocar o ID da faca, tá bom rapaziada? Ó, dropamos, pegamos a faca, rapaziada. Pegamos a Butterflyzinha aqui, tá bom rapaziada? Olha que coisa chique, véi, que coisa fina galera. Conseguimos pegar as faquinhas do CSGO, CS2, totalmente de graça com os comandos, tá bom? Aí aqui ó, esse vem aqui ó, 525, você coloca aqui ó, pegamos a faquinha, tá vendo? É muito simples rapaziada, mas é muito legal, olha aqui ó, pegamos aqui nada mais nada menos que a Skeleton, mano. Eu nunca joguei com uma Skeleton, tá ligado? E agora que eu tô testando aqui com vocês, olha que coisa chique, mano, coisa fina. As animação dela, eu não sei como é que funciona a animação, a animação dela é de girar assim, né mano? Olha que doida, rapaziada. E vocês entenderam galera? Basicamente é isso, deixa eu tentar colocar aqui um número aleatório, 522, deixa eu ver se consigo. Ah, eu peguei outra faca, eu peguei as, como fala? Estileto. Deixa eu colocar outra aqui pra ver se vai, mano, 520. 520. Ah, foi, mano. Foi, rapaziada, 520 é a navaja. Eu vou deixar os comandos aqui na descrição pra vocês, tá colocando aí. É, só peço pra vocês deixarem um like, se inscreverem aqui no canal, porque deu muito trabalho aí pra fazer esse vídeo pra vocês. Tanto da edição, quanto a próxima produção, etc, tá bom? Então deixa o like aí, se inscreve no canal, se esse vídeo te ajudou. Grande abraço, valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho